É muito importante quando você está começando nesse mercado de bolos saudáveis, que você dê uma pesquisada quem são os seus concorrentes, seja no seu bairro, seja na sua cidade, que sempre tem um concorrente. O que é muito bom, na verdade. E o que você tem que fazer? Ao contrário do que muita gente pensa, você precisa sim comer o bolo da sua concorrência. Por quê? Porque quando você prova o bolo da sua concorrência, você está sabendo como é que ele faz o bolo, qual é a textura, como é que é essa embalagem, se ele coloca rótulo. Todos os detalhes. Então você pode pegar tanto as coisas boas do seu concorrente, como alguma coisa que não te agrada, que é ruim, e você fala assim, não, isso eu não quero para mim. Então você conhecer o produto do seu concorrente é super importante e muito positivo. Não é para você copiar o que o seu concorrente está fazendo, longe disso. É para você ter uma ideia do que está acontecendo em volta de você, para você conseguir fazer melhor ainda. E aí E aí E aí E aí Tchau.